É pra sair do chão A besta é a pior Que era puro como o sonho Fulou Fulou, fulou, fulou Que não vou e vai Não quer que não tenha não O que não faz a vida na conta não Pronto pra corredir Sem cada corrente não vai Vamos dançar Pra toda a vida não vai saber Fazer suave, não dá suave Se o papai não vai Sem cada corrente E a besta é o corpo novo É só vocês Fora saber, vai morrer Fora saber, isso vai dar suave E o que é que é que é que é a bagunha Samba, sai do chão Corpo fechado, rapaz, cara E o que é que é Júlio O que é isso? Não me enxá, o cantor ainda é morto Não aparece a você Vai morrer na praia Vai morrer na praia Que se vai lá, que se vai lá E essa conversa vai derrota Não sei o que não vai quiser Vai Vai quiser Vai Vem se esvaga no final Olha isso